A gente está de volta com o nosso SBT Interior. Um barco com cinco turistas virou no fim de semana no Rio Paraná, em Pauliceia. Dois homens conseguiram se salvar, um de 37 anos morreu e outros dois continuam desaparecidos. Vamos lá conversar com o Rubens Nakato, que está ao vivo na nossa redação em Prudente. Oi Nakato, boa tarde para você. Como é que está essa situação agora? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, o Corpo de Bombeiros e uma equipe da Marinha do Brasil continua com as buscas no Rio Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas são feitas pelas margens. E o trabalho de mergulho não é realizado porque não há um ponto exato onde a embarcação afundou. Os cinco turistas vieram do Paraná e alugaram o barco em uma pousada em Pauliceia para pescar. No sábado à noite, por volta das sete horas, quando eles retornavam, foram surpreendidos pelo mau tempo. A embarcação virou. Dois homens conseguiram nadar e chegar até a margem e acionar o socorro. O corpo de uma das vítimas, Reginaldo Matos de Oliveira, de 37 anos, foi encontrado já boiando. As buscas pelos dois desaparecidos já duram mais de 15 horas. E a orientação do Corpo de Bombeiros é que, no mau tempo, as pessoas não saiam para o Rio. Isso porque, com o vento, principalmente o vento forte, começam a se formar ondas que podem virar ou inundar a embarcação e acabar com esse fim trágico, como a gente está noticiando mais uma vez aqui na região Casa Grande.